e ação. Bem senhoras e senhores, nossas e rapazes, meninos e meninas e todo mundo que está aqui acompanhando, né? Como sempre fazemos toda semana, o melhor programa esportivo da Javi Rádios no Brasil, Zil, Zil, Zil. Bandeirada. Que legal! Que todo mundo pode continuar acompanhando nas nossas redes sociais. São muitas, anotem e pausa pra respirar. Vamos lá! Facebook.com barra Bandeirada, Twitter, arroba PGN Bandeirada, Instagram, arroba programa Bandeirada, YouTube.com barra Bandeirada. Você que, você que é um preguiçoso, não gosta de ficar acessando o negócio, você precisa de um agregador de conteúdo, conhecido como RSS, com até hoje não sei o que se não foi aquela bosta. E S.D. barra RSS Bandeirada. Estamos também, você, no Spotify, no Deezer, na Apple Music e no Google Podcast. É só você procurar programa Bandeirada. Então vamos lá! Né? E claro, estamos sendo reclamados pela Rádio Júlio Spot, pela Rádio Spotnet, que você acompanha no site oficial de cada uma das weblessões que eu acabei de citar, pelo celular, usando o aplicativo Rádios Net, que você pode baixar no seu Android ou no seu iPhone. Eu não gosto de iPhone. Com isso, se tinha um problema, seu iPhone cresce pra funcionar, agora tá ferrado, mas eu não gosto, não adianta. A gente muda o nome do programa, não faz mal. Né? Programa Bandeirada, Bandeirada, Bandeirada da maçãzinha. Nossa, velho, é piada, piada bosta já. Começamos ótimo, né? Começamos ótimo, porque essa semana, essa semana, teve, vai ter muito, ô produção, cadê o plim, plim, plim aí que teve baixando essa semana? Vai ter muito, esse plim, plim, plim aí, porque essa semana, mano do céu! Vamos começar? Rodrigo, vira ela, solta a pebrada aí. Salve, Eric, salve todos os ouvintes. Vem aí nas telinhas, onze homens e uma taça. Que é isso? Levem, pô? Tá quase, viu? Lá vem, lá vem, meu Deus, lá vem, lá vem, eu vou me arrepender, eu vou me arrepender, deixa eu não tá isso, por favor, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Carlos Martins, meu filho, lança a braba tu também aí. Boa noite, Eric, boa noite, Rodrigo, boa noite, boa noite a todos que nos ouvem. Teve gente que comprou gato por lebre e, no caso, dois gatos por lebre, viu? É tipo, sabe o que tá aparecendo esse destaque aí? Isso aqui, inicial? Tinha um episódio, episódio de Pokémon, não precisa nem ser de Pokémon, quando você tá lá, num jogo lá, tem um maluco lá que tá te vendo no Magikarp. Quinhentas, quinhentas pilas, Magikarp, gostei, tu vai, o Magikarp é uma bosta. Eu acho que eu entendo esse meme aí. Mas, no entanto, quando ele chega meu ouvinte, ele vira aquela coisa vermelha que eu uso no meu chapéu de vez em quando, né? Mas, pessoal, acho que cadê a pauta, cadê a pauta que eu tenho que saber que eu vou começar com o programa, porque mandaram tanta coisa no meu ZipZop, né? Mas achei, já achei aqui, já achei o que eu tenho que fazer Vamos começar, porque como eu falei, teve alerta de título várias semanas Já tem mais dois, né? Então, diretamente de Portimão, vamos para a MotoGP, vai! MotoGP Aliás, sabe o que vai ocorrer agora, ô Rodrigo? Oi, você nos tempos clássicos das transmissões da MotoGP? Com o Guto Nejaim e com o Fausto Maceira Não desmerecendo, claro, o Abilton Rodrigues na transmissão Que, aliás, parabéns para a Fox Sport Que meio que pegou a transmissão da MotoGP Caindo de paraquedas, né? No começo do ano Paraquedas, Eric, foi praticamente uma batata assando Em começo da temporada, na verdade Três dias para o início da temporada foi quando confirmou as transmissões É tipo, mandaram muito bem E o Abilton depois caiu Pegou uma dupla batata assando Com a saída do Theo José para o SBT O Abilton assumiu as transmissões Conhecedor de corridas de carro como ele é Mas teve que se adaptar para as motos Opinião minha, a Fox se saiu muito bem Não custa lembrar sempre, Eric, que as transmissões da Fox eram feitas integralmente de casa Inclusive a produção Por isso que caía a internet às vezes Por isso que dava uma falinha no áudio de vez em quando Por isso que os comentaristas comentavam Se eu só escutava os berros parecendo torcedor E isso é normal A gente torce por boas corridas sempre Eu achei uma transmissão muito informal Eu achei genial Eu achei genial Sim Uma falha ou outra Claro que tem uma falha ou outra Sempre tem Claro que tem coisas a melhorar Mas Viuvada Menos, tá? Menos Até porque Opinião minha Deixa o Guto no Superbike Que ele vai fazer o Superbike crescer Aliás Agora tu sabe por que eu mencionei a transmissão clássica do Guto Nejaim? Porque com certeza ele ia cantar o hino de Portugal Exatamente Ele ia declamar o hino de Portugal Nossa, insultando Com a vitória do Miguel Oliveira Vitória não, né Eric? Assim como ele fez a vitória da Moto 2 Eric Vitória não, né? Em passeio Uma exibição solo Do Miguel Oliveira Uma corridaça O Jack Miller tirou a onda Lógico Troll igual ele A cara já é de troll Você olha pro Jack Miller Você vê o rap troll dançando Tam, 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 tam É assim, meu Eu tô com voz de piloto hoje, Eric Todo fanho Tá, dose E o que que aconteceu? Ele foi tirar a onda Homenagem a meu sal, cara Deve ser? Deixa Ele foi Tirar a onda Do Jack Miller Do Miguel Oliveira Dizendo que a vitória Tava comprada Que era corrupção na Dorna Porque o piloto Que foi entregar O cara do troféu Já tava pensando nele É E ele tinha o patrocínio Da pista E ele era patrocinado Pela meu Que é a rede de celulares Da TMN Que patrocinava a corrida Aí claro Tirando uma onda Até o Miguel Oliveira Arrachou o bico Da criatividade Do Jack Miller Parece alguém Que a gente conhece Parece alguns Que a gente conhece É Alguns Uma leva destra Sabe É por aí Não tem o que discutir O Jack Miller Falou isso depois Falando sério mesmo Miguel Oliveira Fiz o que quis Na corrida Bagulho legal Eric Olha eu falando Esse termo Bagulho Num programa Mas uma coisa Muito legal Nessa prova Pódio Só das satélites Até que o pessoal Tirando os memes Dizem que Sabe aquela Quarta vaga Que você guarda Para as equipes Independentes Quando vai As três De fábrica Para o pódio E a quarta Sempre a melhor Das independentes Encosta lá no cantinho Aham Tinha que ter a vaga Para a equipe de fábrica Ali Cadê a vaga Então né Corridaça Uma pista sensacional Que pode fazer Parte do campeonato Caso Ó Fontes Extra oficiais Sabe Aquela Aquela mosquinha Varejeira Que ronda Não é a mosquinha Varejeira Que mora na terra Dos mil carvalhos Não Não São fontes Extra oficiais Quando eu falo Fontes extra oficiais Ouvintes É que não tem nada Confirmado Não é Uma grande Uma grande mídia Que divulgou São buchichos De que caso Não tenha O GP da Tchequia Que é o novo nome Da república tcheca Eu achei horrível Na verdade Sempre foi né Oficialmente Agora é tchequia Enfim Se não tiver Corrida em Bernon Vai ter Em Portimão É a primeira Reserva Caso precise Interessante Interessante Eu particularmente Prefiro o Bernon Pra mim Pra mim Ao lado de Filipe Island Sepang É a melhor pista Da MotoGP Com léguas de distância Para as outras Que são muito boas Mas vou te falar Portimão também Eu vi a corrida Eu vi os caras Saindo Saindo Do morrinho Lá Empinando a moto Sem querer Tipo Caraca Vou morrer Eu vou morrer Você vai morrer Na pista do caramba Muito sensacional E mostrou ser sensacional Também pra Fórmula 1 Ah choveu Não interessa A pista é boa Pra Fórmula 1 Bom Acho que pra dizer De vitória Da corrida em si É isso mesmo Eric Tivemos muita disputa Muitas posições Disputadas Muitas ultrapassagens Mais um Miguel Oliveira Como diz Edgar Melo Filho Comeu o prato frio E desapareceu Fábio Quartaradio Diz se vai procurar Um terapeuta E precisa Urgente Stefan Braddell Corridaça Crescem os rumores De que se Mark Marques Não voltar Ele é o titular Ao lado do Poespargaró Mano que paulado Crescem os rumores Ouvintes Quando a gente passa isso A gente passa O Braddell já foi confirmado Como piloto de testes Pra 2021 Sim Ele vai testar em Sepang Inclusive Ele vai começar o campeonato No Catar Porque o Marques Não volta No Catar Provavelmente Se Mark Marques Voltar A previsão Otimista É de que ele volta Só em Jerez Ele nem viaja Pra América Pra correr em Austin Em Termas de Rio Hondo Não tá um negócio legal Na verdade é o contrário É Termas de Rio Hondo Depois Isso É invertido Eu sempre esqueço Que é Primeiro na Argentina E depois nos Estados Unidos Não lembro E a etapa 11 Tá vaga ainda Que é a de Bernou Ainda não tá fechado Mas que deve fechar Nas próximas semanas Não sei se o Carlos Tem mais alguma coisa Pra falar da moto Da moto GP Pra gente poder falar De título Né Eric Não A gente tem um pouquinho De tretas né Mas treta É o que mais tem No esporte motor Como diria o Sione Como diria o Sione O Lorenzo tratou De liberar Seu modo mimimi Qual deles Falando que o Crutch Que é superestimado E que é um dos Que mais caíram Nos últimos tempos Da moto GP E que venceu Venceu pouco Desculpa a pergunta Porque cortou Carlos Quem que falou isso? Adivinha O demitido Da Yamaha Jorge Lorenzo É por isso Que ele carrega O troféu O Vintes A gente não pode Citar o Lorenzo No troféu Lorenzo Estúpido É ter outra palavra Mas vou usar estúpido Porque senão Vai ficar igual O velho Chicago Bull Sem concorrência É igual Você fala estúpida Lembrando Troféu tortuguita Exatamente Troféu tortuguita Estúpida Estúpida Agora também tem o seguinte Fato O Calcrútilo Não é tudo isso Que ele pensa que é Ah vá Eu descobri isso sozinho Ou teve que pesquisar no Google No MSN Puxa Pensei que era Pelo ICQ Não Eu não digo O MSN O programa não Eu digo O site mesmo É pior ainda É pior que o site do Ball É Erick Oi Corrida de despedidas Dovizioso Se despedindo Crutchlow Se despedindo Sabe Deus Que eles vão fazer da vida É O Rossi se despedindo Da equipe titular Da Da Yamaha O Alex Marques Que vai pra LCR E o Paul Spargaró Também uma despedida digna Da KTM Com o quarto lugar Sensacional Melhor das fábricas Na corrida A única coisa triste Brad Binder ganhou Miguel Oliveira ganhou Só o Paul Que não ganhou Na KTM Paul Spargaró Vai incorporar O Ruamir No ano que ele ganhar Primeiro Ele vai ser campeão Aí segura Você já imaginou Se isso acontece Que coisa bizarra Nossa Pra completar Erick A Ducati Ganhou O campeonato De montadoras E a Equipe Suzuki Claro Ganhou o campeonato De equipes Que sobrou na turma Primeiro ano Na história Que a Repsol Honda Termina uma temporada Sem vencer E olha Vamos ter que voltar Muito no tempo Porque eu acho Que é a primeira vez Que a Honda Passa em branco Eu teria que voltar muito No tempo Queridos ouvintes Eu não vou fazer isso agora Em branco você diz Zero vitórias A seco A Honda de Fabio Modo JJ Modo Limalha de Ferro Modo Vamos lá então O Rap O Ronda Porque Opa Opa Dos últimos anos Pera aí Deixa eu só Coisa Dos últimos anos Todos os anos Desde que o Pedrosa Estreou pra cá É O Pedrosa venceu Uma por ano Então Garante isso Antes do Pedrosa Pode até ser Pode ser 2004 2004 O Barros passou Em branco E acho Né Então é isso mesmo 2004 Foi o último ano Que a Honda Passou sem vencer Passou sem vencer 2005 O Hayden venceu É 2005 o Hayden já venceu Não tá certo 2004 Quem que era 2004 Era o Barros E quem na equipe E o Hayden Ah Eu achei que o Hayden Estreia no seguinte Mas tá explicado Meu bendito ombro Do Barros Infelizmente Atrapalhou aquele ano 2004 inteiro Eu não tenho mais o que Falar da MotoGP Eric Não E fora que o vídeo Do MotoGP Fechou né Só pra dizer que Tivemos nove vencedores Diferentes Igual a 2016 Só que tivemos Um recorde De vencedores Inéditos Foram seis pilotos Conquistando suas primeiras Vitórias Nesse ano de 2020 Eric Agora vamos Agora vamos para Agora que o negócio Começa a esquentar Começa o Plim Plim Moto2 Moto2 Deixa eu abrir aqui A página Pra eu precisar Abrir a página Eu quero abrir a página Achei Moto2 Que teve A Que teve a vitória De Remy Gardner Mas Quem se importa Aliás Correção Remy Gardner Que o Que Que custou Pegar essa Essa vitória Marinho Não vendeu Não vendeu barato Essa vitória Não Marinho Não vendeu barato A vitória Né E Então Marinho O Marinho O Marinho Já quer riscar É Era Era isso E Não deu Mas Mas o título O título Ficou com O piloto Da moto Nº33 Que Que Ano que vem Vai subir O Baxanini O Enem A Baxanini Fechou o ano Fechou o ano E Cara Né Muito Muito celebrado Inclusive Pela Pela equipe Moto3 Rapidamente Também Teve Também Teve Vitória De Vitória De Raul Olha Olha Que Vem cá Produção Que Que Raio de Podio é Esse Raul Fernandes Produção Denis Fogia E Jerem Alcoba Carlos Oi Você viu Um dos nomes Que o Eric Falou nesse Pódio da Moto3 Né Sim Denis Fogia Eric Ele 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 foi Punido Duas Vezes Tendo Que Fazer A Volta Longa E Mesmo Assim Ele subiu No pódio Caraca Que bizarro E Mas assim Apesar Apesar disso O título ficou Com o Albert O Albert O Albert Arenas E Produção Mais uma coisa Que a gente Tem que cutucar Aqui O O O O Nosso amiguinho Lá da Lá da moto Número É Da moto Número 20 20 Produção 20 não É 20 Nosso amiguinho Da moto Número 20 É Que aliás É o zero Do ano Pra mim É o zero Do ano O cara Que tava Com o Campeonato Ganho Não Calma Calma Antes de Falar dele Deixa eu dar Uma palinha Da 2 E da 3 Ah sim Porque há de Se louvar Não sei se o Carlos Depois vai Comentar isso Também Se ele Pensa assim Mas eu Particularmente O seguinte Há de Se louvar Que os Pilotos Que buscavam Virar O Campeonato Nessa Última Rodada Tanto A Yogura Quanto Quanto Tony Arbolino Ralf Fernandes Tava muito Difícil Também Foi outro Passeio Sobrou Na turma Deu A Tene Quente Sumiu Mas o Arbolino E o Ogura Em nenhum Momento Eles Desistiram Da briga Foram Em cima Brigaram Lutaram Foram Até o Fim E vou Lutar E vou Tentar Tal Qual O Luca Marini E o Sam Louie Também Na Na Moto 2 Então Eles Estão De Parabéns Foi uma Grande Disputa De Título Foram Três Grandes Corridas Nesse Fim De Semana E a Curiosidade É que Justamente Os dois Que estavam Buscando O título E que Terminaram Como vice Campeões Empataram Em pontos O Arbolino E o Ogura Empataram Em pontos O Marini E o Louie Também Empataram Em pontos Na 2 Sim O Arbolino Com o Ogura A diferença Foi de 4 Pontos Só Cara Foi meio Teve uma Hora que O Fernandes Deu Quer dizer O Arenas Deu Uma Quase Caída Eu Falei Já Era Mas vem Cá Eu posso Só pra Concluir Posso falar Que o Quartarão Bosta O Quartarão Bosta O Cara Conseguiu Ficar Em oitavo No campeonato Por isso Que ele vai Procurar Porque Yamaha Contratou O Calcrutilo Como piloto De teste E subiu Pra equipe De fábrica O Cara Que terminou Em oitavo Ao invés Do que Foi vice Campeão Como é Que você Adivinha É Mas também Como é Que a gente Adivinha Isso No início Do ano Por isso Que o Quartarão Vai procurar O terapeuta Que fique Claro Queridos Ouvintes Que Quartarão Não é Piloto Ruim Ele é Muito Bom Não precisa Acertar a Cabeça Exatamente A hora Que acertar A cabeça Ele vem Pra briga De vez Só Precisa Acertar A cabeça E Urgente E Só Pra Constar O Martim Vai Subir Com o Número 89 Prama Saiu Já A lista O Que Tava pendente Isso Porque era um piloto Que ia ter que mudar O número O Bartim Sim O Bartim Vai pra 23 Agora Vai ser O 23 O 33 Já é O Brad Pimba E o Miguel Oliveira Já é 88 Qualquer Outro Tá pendente De mudar O Número Acho Que o Marini Ficou Com 10 Mesmo Cadê Sim Marini Manteve O 10 E Quem é Lourenço Salvadori Lourenço Salvadori É o piloto Que vai Ficar Na Prilha No Lugar Do André Anoni Ele Era da Moto E E Foi Confirmado Na Vamos Passar a Cacificação Final Desses Memes Todos Aqui A parte Do Oitavo Lugar Do Quarto Arário Vai Cagar Temos Aqui MotoGP Cacificação Romir 171 Cacificação Final Morbidade 150 E 139 Manteve Vale a pena Destacar O Dovizioso E o Espargaró Com 135 Ponto Dovizioso Pega a Frente Mas Os dois Subindo Duas Posições Na Tabela Na Última Corrida Paulada De Construtores A Ducati Fecha o ano Campeã Uma Pude Levar Só que Aí Perdendo 50 Pontos Quando Ele Aconteceu Mas Enfim A Suzuki Fecha o ano Como campeã De equipes E vamos lá Moto2 Bastionin 205 Marini 196 Sanlou 196 Pontos Também A Kalex Fechou Os Construtores Como campeã Da Moto2 E A VR 43 Ou Retardado 46 A VR 46 Campeã De equipes Na Moto2 A Moto3 Teve título De Albert Arenas Com 174 Pontos A Bolinia Elgura Como mencionou Que agora Pouco 170 Honda Fechou Os Construtores E a Leopardo Racing Fechou O Campeonato De Equipes Esse Esse Foi O Desfecho Da Temporada 2020 Da Moto2 GP Que volta Agora Depois dos Doguinhos Do Carlos Paraíso Latim No dia 28 De março Com o Grande Prêmio Do Qatar O calendário Está pronto Praticamente Cabe mencionar Rapidamente Se você correr Dá 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 Citar O que acontece O calendário É o que saiu Aqui 28 de março Do Catar 11 de abril Argentina 18 de abril Austin A Argentina É terra de Rio 2 de maio 16 de maio Le Mans 30 de maio Mundial Junho Dia 6 Cataluña 20 Saksenring 27 Assen E vamos para julho Dia 11 Tem o grande time Da Finlândia No Kimi Ring Tem uma prova Em aberto Que não tem a data Se o circuito de Bernon Concluir as obras De segurança Que eles precisam fazer A corrida é dia 8 de agosto 8 de agosto E aí vem 15 de agosto Red Bull Ring 29 de agosto Silverson Setembro Aragon Dia 12 Missão 19 E vem outubro Moteg Dia 3 Burirand Dia 10 Da Tailândia 24 No Infinipiel E 31 Em Sepang E o campeonato Fecha dia 14 De novembro No grande prêmio Da Comunidade Valenciana No circuito Ricardo Tormo Lembrando que tem Três corridas Que está marcada Como reserva Que é o grande time De Portugal Em Portimão O grande time Da Indonésia Que vai ser No circuito De rua De Mandalica E o grande time Da Rússia Que vai ser Em Soznovo No circuito Igora Drive Em Soznovo Não sei E está em construção Ainda essa bosta Não sei o que está acontecendo Sim Ainda está em construção Ah então Vamos lá Fechamos por enquanto Fechou Fechamos por enquanto Então beleza então O carro está quietinho No canto dele Mas deixa quieto Tem coisa Tem mais coisa Para falar que teve Algumas notícias aqui A saideira do bloco Inclusive Mas tem mais notícias aqui Que tem que mencionar Produção Só está pedrada aí Que eu tenho que Que eu tenho que ver Que eu tenho que ler aqui também Qual é a vinheta agora? Vamos lá Monopostos Porque Mudanças Na Fórmula 2 E na Fórmula 3 E na W Series também Né Rodrigo? Erick Primeiro que vai ter Corte de custos Vão ser só Oito rodadas Por categoria Com rodada tripla Né? Para reduzir Então não vai ser Mais aquela temporada grande É, a temporada vai ser grande De qualquer jeito Mais ou menos Não vai ter mais Corrida da Fórmula 2 E da Fórmula 3 Junta Com a Fórmula 1 Não tem mais Então Fórmula 2 Corre em alguns circuitos Fórmula 3 Corre em outros circuitos A Fórmula 2 Vai junto Com o braço Árabe Para a Fórmula 1 Né? Com os circuitos Da Arábia Saudita E dos Emirados Árabes E a Fórmula 3 Vai para o braço O americano A Fórmula 3 Mais um parênteses Positivo para a gente A Fórmula 3 Ela está Com sete provas Confirmadas A oitava Pode ser no Brasil Opa Fórmula 3 2000 parte 2 Quando vim aqui Para o Brasil Tomara né Seria legal para caramba E é bom o pessoal Da Fórmula 3 Começar a prender Os circuitos de fora Da Europa Porque se a Fórmula 3 Internacional Eles tem que correr fora Cabe passar de forma imediata E rápida A Fórmula 2 Vai correr As suas oito provas Já estão confirmadas Isso se o calendário Da Fórmula 1 For confirmado É o seguinte Bahrein Mônaco Azerbaijão Silverstone Monza Sote Jedá E Yas Marina São as oito provas Da Fórmula 2 Então você vê Que não tem SPA Mas tem Monza Por quê? Porque no calendário Da Fórmula 3 Não tem Monza Mas tem SPA Barcelona Paul Ricard Red Bull Ring Ungaro Ring SPA Francochamp E aí vem Zandvoort Austin E a oitava prova Pode ser no Brasil Ok né E o W Series Aguardemos E o W Series Será Categoria Suporte Ainda faltam definir As datas Mas serão Mais oito datas Que o W Series Correrá Junto com a Fórmula 1 E a possibilidade De outros Circuitos também Dos que estão sendo Utilizados O W Series Usar também Para fazer um Assim Poupar um pouco De datas Inclusive Porque nas datas Onde tiver Por exemplo Uma das fórmulas De base E o W Series A Fórmula 1 Planeja Não usar Sexta-feira Fazer aquele Mesmo esquema De imola Só um treino livre E classificação Eu acho Genial Eu acho Sensacional Redução de gastos Redução de gastos Em fator surpresa Pode fazer isso Na Arábia Saudita Que eu não vou Achar ruim Legal também Zando o Watt Eles vão querer Fazer isso Eles vão querer Que os pilotos Andem pra Pra testar Nossa Isso vai dar Isso vai dar Creta Vai Eu acho Genial Isso vai Dar muita Creta Olha Olha Mas eu gostei Dessa Dessa Doce novo Regulamento Eric Vamos ver Se está certo Vamos ver Vamos trazer o Carlos De volta pra chamada Enquanto o Carlos Voltou Já voltou Voltou Quer dizer Primeiro Acho que o Carlos Tem que comentar Alguma coisa Porque o Carlos Não falou nada Dessa Eu estava ouvindo Que sim Referente As mudanças Eu disse Contenção de gastos Eu acho Que Fórmula 2 Ficou meio Acho que não vai ter Devido Principalmente Devido a morte Do Hubert Que aconteceu No ano passado Fica meio Aquela Aquela ferida Vamos colocar Dessa forma E no caso Vai ser Eu espero Que seja muito Boa Temporada Vai ser legal Com certeza Vamos lá Vamos ver Se agora acertam Vamos ver Se a Fórmula 1 Começa a acertar O caminho deles Enquanto Enquanto a gente Não sabe O que vai acontecer Vamos pro intervalo Vamos dar uma Respirada E daqui a pouco A gente volta Porque O programa Tá 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 Como o Diogo Vai